Olá fazendeiros, bem-vindo a mais um Quem Acha Ganha e hoje o Eli vai esconder o cachorro dentro do balde que é o novo, é a nova decoração aqui da fazenda, ele tá aqui na praia e o Eli vai esconder esse aí ó, esse cachorrinho aí e você vai ter que achar esse cachorrinho lá na fazenda, se você for o primeiro a achar esse cachorrinho você vai ganhar 500 mil moedas, tá bom? Então tem que ficar de olho onde o Eli vai esconder ele já escondeu e agora a gente vai lá pra fazenda porque ele deixou em algum canto por lá e a dinâmica é bem simples, você achou, coloca aí nos comentários do vídeo achei, depois você tem 3 minutos pra me mandar lá no Instagram da Fazenda Elite, tá? mas você tem que ter certeza que é o lugar certo, tá? Você tem que ver se é o local e se você tiver certeza, coloca aí achei pra não atrapalhar a dinâmica do jogo, tá? não fique tentando adivinhar lugares, você tem que ver o lugar certo, colocar achei e depois printar e me mandar lá no Instagram da Fazenda Elite, tá bom? faça como a Suzana, que ela achou, foi certeira, achou, colocou achei e me mandou lá no Instagram da Fazenda Elite eu mostrei mais cedo a fazenda dela, quem não viu, tá aqui em cima o link pra você ver o que ela fez com o prêmio de 500 mil moedas, tá? ajudou bastante a Suzana, ela ficou muito feliz, ela comprou máquinas, vai dar uma ajeitada na fazenda dela e ela falou que ajudou muito, se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui em cima pra você ver esse vídeo e fazer igual a ela, tá? seja certeira, vê onde tá aí o cachorrinho dentro do balde, escondido coloca aí no vídeo, achei, printa e me manda lá no Instagram da Fazenda Elite, tá? se você for a primeira ou o primeiro a fazer isso, ganha as 500 mil moedas de hoje pra dar aí um up na sua fazenda, comprar aí máquinas, comprar decoração, nova atualização aí todo mundo querendo moedas pra comprar as novas máquinas, né? ter um engenho, tem a máquina de donut, então é uma ótima oportunidade pra você ganhar essas moedas, esse prêmio e dar um up aí na sua fazenda, tá bom? e aí Se inscreva no canal. Fazendeiros, só uma observação. Você tem 48 horas para retirar o seu prêmio, tá bom? Se não, depois de 48 horas, perde a validade. E aí a gente acumula para a próxima semana. Mas não deixe de pegar o seu prêmio dentro de 48 horas. E se ninguém achar até as 8 horas da noite de hoje, eu vou postar o resultado aqui no canal da Fazenda Elite, tá? A dinâmica vai até as 8 horas. Mas antes disso, sempre acham. Sempre tem um fazendeiro bem esperto ligado aí. Nunca deixou de ter um ganhador aqui, desde que estreou quem acha ganha, tá? Mas se porventura ninguém achar até as 8 horas, eu posto o resultado aqui no canal da Fazenda Elite. Então eu vou ficando por aqui. Desejo sorte a todos e até o resultado. Até lá! Tchau! 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 Tchau!